Hoje, o podcast do Publish News tem como convidado Ricardo Costa, o CEO da MVB Brasil. Com mais de 20 anos de experiência no mercado editorial, passando inclusive mais de 6 anos como sócio do PN, Ricardo também foi representante da Feira de Livro de Frankfurt para a América do Sul e, na última semana, esteve presente na Feira do Livro de Londres. Nesse episódio, ele conversou com a nossa equipe direto de Londres, onde acompanhou a mais importante feira do nosso setor do primeiro semestre. E falou de como a inteligência artificial tem sido um dos grandes assuntos discutidos no evento, assim como os audiolivros, e deu um panorama de como foi essa edição da feira. Costa também falou sobre como vê o mercado editorial e seus avanços. Claro, como um dos maiores especialistas da área, da importância dos metadados para o mercado do livro, e sobre a recém-fechada parceria entre Metabooks e Google. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D., impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E bem-vindo ao mais novo patrocinador do podcast do PN, que é a CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital, que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 266 do podcast do Publish News, do dia 24 de abril de 2023, gravado no dia 20. Eu sou o Fábio Herrara, e esse episódio conta com a participação de Talita Fachini, Guilherme Sobota e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Herrara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias, com novos conteúdos para você. E agora, Ricardo Costa. Aqui falando com o Ricardo Costa, agora no podcast, no podcast normal, digamos assim. Obrigado, Ricardo. Aí, como que está o tempo em Londres, nesse momento? Rapaz, olha, nem parece Londres. Está sol, céu azul, está frio. Quer dizer, nem tanto frio. Hoje bateu já 14 graus. Mas ontem deu 7. Mas está um tempo gostoso. Está seco. Seco é um grande lucro aqui. Opa! Não está naquela chuva aiada, né? Então, já está bom, né? Nossa, vida! Está. Mas está legal, está legal. Ricardo, já vamos aproveitar, começando com o assunto clima, mas de lugar. Você está falando da feira de Londres, né? Tipo, uma das mais importantes. Mais importantes, com certeza, do primeiro semestre, né? Conta como tem sido ali, qual assuntos que estão rolando, o que você sentiu dessa feira de Londres? Bom, Fábio, é, realmente é a feira mais importante do primeiro semestre, não tem dúvida. Primeira coisa que eu senti aqui da feira é que os negócios voltaram ao normal, sabe? E é a sensação, e é o que a maioria das pessoas está falando. Bom, voltamos a viver o que nós vivíamos em 2019. Negócios, a feira está um pouco reajustada, teve um reposicionamento de estandes, o Right Center, que era num andar lá para cima, veio para o andar de expositores. Mas isso já tinha acontecido no passado também, acho que em 2019 já era assim. Então, o importante e o mais, eu acho que é mais importante para nós, como profissionais do mercado, é saber que o mercado está retomando o ritmo de antigamente, de antes da pandemia, né? Pessoal falando, tratando de negócios, estandes cheios, boa presença na feira. Conversei com brasileiros, conversei com os contatos, vários contatos internacionais que a gente tem aqui, e todos tendo a mesma sensação. Então, dá para dizer que realmente voltou ao que era antes da pandemia. É uma feira que... Dá, dá. Em termos de negócio, com certeza. Eu não sei te dizer, Thalita, se já voltamos a ter a quantidade de pessoas exatamente como era. Isso aí ainda não posso te afirmar, inclusive, porque não saíram os números ainda. Ou, pelo menos, não para mim, que eu não sou mais imprensa, né? Então, a imprensa recebe antes. Mas eu não recebi esses números ainda. Mas, em termos de movimentação, das pessoas agirem em estar aqui, voltou a ser como era antes. É só a primeira feira da Londres, depois de 2019, Carlos, você já tinha voltado? Não. Ano passado eu estive aqui. Tá. Então, já percebeu uma mudança já nisso, né, também? Sim. Ano passado eu estive aqui e levei Covid daqui. Sim, portanto. Minha única Covid foi daqui. Ano passado estava mais fraco. Estava mais fraco. A gente percebeu que ano passado ainda estava aquela coisa... Será que volta? Será que não volta? Vai ou não vai? Mas esse ano já... Eu já ia passar para a próxima feira, né? Que também... Que você estava comentando que você dá um pulinho em São Paulo, mas já está indo para Buenos Aires também, né? O que você imagina? E qual é a importância da feira de Buenos Aires num panorama global e local da América Latina? Olha, Fábio, eu vou te falar a minha perspectiva, tá? Globalmente, a feira de Buenos Aires não é, assim, uma feira tão forte. Ela é muito forte para o público geral. É uma feira super longa e o público aproveita muito bem a feira. Então, ela lembra... Ela é bem próxima à Bienal, só que ela é maior do que a Bienal em termos de duração, né? Mas ela tem três dias antes da feira, que é a jornada de profissionais, que eles chamam. Então, aí nesses três dias, tem encontros profissionais, treinamentos. A feira de Frankfurt tem um dia que ela está organizando a Contec lá em Buenos Aires. Então, tem essa série de coisas, de relacionamento, essa coisa que a gente faz. É meio que uma mistura, né? Junta três dias de Frankfurt mais 15 dias de Bienal. E aí é a feira de Buenos Aires. Mas, sem dúvida, ela é muito importante para a Argentina e ela é muito, muito importante para o mercado latino-americano. Isso não tem a dúvida. É um ótimo lugar para se encontrar, para se fazer negócios. A Argentina... A gente conhece toda a turbulência da Argentina, mas, mesmo assim, a gente está vendo que a Argentina tem também boas oportunidades para o mercado do livro, para o mercado brasileiro também. Não é a... Guadalajara é a maior feira de livros espanhóis, em espanhol, né? O foco, assim, se quer... Globalmente falando, é a Guadalajara. Mas, a Argentina é muito importante. É muito importante para a região. E você citou a Contec, né? Eu acho que isso vai dar um pouco mais de gás esse ano, né? A feira de Frankfurt está presente lá com a Contec esse ano, né? Sim, é um negócio que a Marifé começou a fazer faz vários anos. Aí, em Buenos Aires, a coisa esfriou um pouquinho. Ela realizou... A feira de Frankfurt realizou no México. Duas ou três Contecs. Uma na Colômbia. E estamos de volta lá. Está com uma programação muito legal. Vale a pena procurar, olhar lá na... Quem quiser, entra no site da Feira de Buenos Aires e procura lá, Jornadas Professionales. E lá dentro vai ter a programação de cada dia e tem a programação completa da Contec, que está bem legal mesmo, né? E eu acho que são temas que estão... Estão flutuando aí em todas as feiras e vai ser o papo de muita gente do mercado daqui para frente. Eu ia fazer essa pergunta mesmo, Ricardo. Um bom gancho é que... O que você tem ouvido nos corredores de Londres e, tipo, pela programação da Contec, o que você acha que são as palavras de ordem? Os assuntos que estão chamando mais atenção? Antes de mais nada... Acho não. O que todo mundo está batendo papo sobre é inteligência artificial, né? Desde... Como é que fala? Desde fazer texto, desde fazer algumas coisas, algumas ações de marketing, até a discussão sobre o direito autoral e a inteligência artificial. muita... A inteligência artificial meio que está over agora. Todo mundo aqui em Londres está falando disso, se discutindo de como que é e quem que tem o direito e é a inteligência artificial, é a empresa que desenvolveu, é não sei o quê. E, pessoal, começando a usar a inteligência artificial também para desenvolver algumas coisas e não é só texto, o negócio está indo até para imagem, né? A gente já tem vários exemplos aí. Então, esses são assuntos que estão pipocando. A discussão sobre direitos autorais, sobre copyright, é bem forte nessa área. São coisas do momento agora no mercado. E aproveitando também, já passando um pouco para uma novidade que o Publishing News anúncio faz bem esses dias aqui, sobre a MVB e o Google. Você pode falar um pouquinho sobre esse acordo? O que pode impactar aqui no mercado, metadados e etc? Posso? Só um pouquinho eu posso. Bom, isso é uma coisa que a gente vem conversando há muito tempo com o Google. É aquela coisa, vai e volta, vai e volta. Empresa grande sempre tem muitos movimentos, né? Mas, para deixar mais claro o acordo em si, o Google, em nível global, assinou um contrato para usar a Metabooks como fornecedor oficial de metadados do Brasil e do México. e quando a gente, se, se não, quando a gente tiver outros países, também serão incluídos aqui na América Latina, né? Para que eles, o objetivo deles é melhorar a, melhorar a apresentação dos dados quando se faz uma busca. Então, não é para o serviço de livros do Google, é para o serviço de busca mesmo, para o search engine deles, tá? É para quando você for lá fazer busca, qualquer busca que você for, trazer mais dados e de uma maneira melhor sobre os livros, de livro que tenha alguma coisa a ver com a tua pesquisa, né? Basicamente é isso. A MVB, como empresa global, o nosso foco, a gente fala, né? Colocamos os livros na prateleira certa. Essa é a nossa chamada, esse é o nosso objetivo. E é mesmo isso. A internet é uma grande prateleira, uma empresa muito importante para todo mundo, né? E a gente quer que o seu livro apareça. Então, o livro do cliente Metabooks apareça quando alguém está procurando alguma coisa relacionada a ele ou ele especificamente, né? vai além... Hoje em dia, se você já usa Metabooks, a construção da plataforma, a maneira como os dados são usados, várias livrarias online já usam, tal. Então, as informações já vão sendo indexadas de alguma maneira pelos algoritmos, pelos serviços lá que o Google tem por trás de todo todo o sistema dele. Mas, agora é uma coisa direta, né? Eles estarão diariamente ou de hora em hora, eles ainda não disseram para a gente como que eles vão consumir os nossos dados via API, não sei, mas eles estarão pelo menos diariamente recebendo os dados da Metabooks, compilando, acessando e abastecendo a base de dados deles para que isso sirva de resultado de busca. E o objetivo é trazer um resultado melhor para o mercado. Nós somos uma empresa ligada a uma associação de editores e livreiros. Então, é claro que todo mundo tem que pagar conta, né? Então, a gente tem custo para fazer as coisas. Mas, o grande objetivo da Metabooks é trazer resultado para o mercado. Mas, assim, a ideia, na verdade, então, é colocar, por exemplo, os metadados que vão ficar mais depurados que vocês tratam com toda qualidade. E, por exemplo, nas buscas que eu fizer no Google, por exemplo, assuntos relacionados a livros vão surgir de uma forma mais organizada. É um pouco isso? Mais organizada, com mais relevância. A ideia é trazer mais relevância também a esses dados de livros para o processo de filtragem lá que o sistema do Google faz, que o serviço de busca faz, para trazer, para colocar resultados de livro mais para cima na lista de respostas. E o Google já está usando, já está, essa parceria já está rolando, como é que é? O senhor fez o anúncio e ainda tem um tempo até fazer essa implementação, como que funciona? Tem um tempo ainda, mas é muito rápido porque eles já fizeram testes, eles já, eles não assinaram o contrato antes de ver que está tudo funcionando. Primeiro vão, testam, está funcionando, beleza, então vão assinar o contrato. Agora é uma questão deles decidirem a data em que eles vão querer a carga inicial, porque a gente tem hoje mais de 200 mil títulos aqui no Brasil, são mais uns 40, 50 mil títulos no México, então fazer leitura do banco de dados uma a uma é um pouco, então eles falam, quero para dia X, então naquele dia a gente faz a carga, faz o arquivo, entrega para eles e daí para frente, então eles entram no giro normal, mas que deve ser aí nas próximas semanas, não vai demorar também. E tanto agora no podcast quanto na matéria que a gente soltou no Publish News, que a gente também usou as suas aspas, você falou que o mercado brasileiro não tem apenas oportunidade de melhorar o seu negócio com essa parceria, mas também melhorar o mercado como um todo, e até por essa melhora na busca. No final das contas, a minha pergunta já é bem mais visando o futuro, mas depois que tudo já estiver implementado e tal, quando que a gente vai poder ter um relatório, uma visão prática de como isso realmente ajudou o mercado nas buscas ou ajudou as empresas aqui no Brasil a ter maior relevância tendo essa busca mais acertada? Olha, Thalita, tem aí a parte de como que o Google vai usar esses dados e como ele vai aplicar e atualizar todas essas coisas, isso aí a gente não tem, a gente não tem gerência, mas quando a gente fala da experiência que nós já temos hoje, com várias editoras, sem ter Google ou sem nada, a gente viu aí livro que estava na posição 800, isso é real, tá? Na Amazon, estava na posição 800 de venda, entrou na Metabooks, qualificamos melhor, duas semanas depois estava na posição 50 de vendas. Outra editora, eu vou contar o milagre, mas não posso contar o santo, outra editora esses dias falou para a gente, nossa, por que eu demorei tanto tempo para entrar nos últimos dois meses, os meus livros da linha X, que ele tem diferentes linhas de livro, aumentaram em 42% as vendas, logo depois que eu comecei a usar vocês. Então, a gente sabe que o resultado acontece, eu acho que a gente vai ter que ficar de olho, nós temos uma relação muito próxima com o Google, a pessoa que hoje está em search já trabalhou com livros, é uma pessoa que conhece o mercado, então, acho que, certamente, inclusive, por isso, ele procurou para fazer essa melhoria, digamos assim, esse desenvolvimento maior dentro do search, mas a gente vai ter que acompanhar e ver quando é que esse resultado realmente, quando é que vira a chave lá. Entendi, eu lembro uma vez que a gente teve uma live, acho que da Metabooks mesmo em parceria com o Publish News há um tempo, eu assisti um curso seu para poder fazer direitinho a nossa conversa, e aí eu gosto, estudei ali antes de fazer, e aí eu gosto de sempre perguntar para você como que você avalia a participação das editoras brasileiras no geral, no uso de metadados comparado com os outros países, você acha que a gente está avançado, você acha que ainda falta muito para a gente aprender, como que as editoras têm melhorado o uso dos metadados no decorrer do tempo? Bom, Thalita, você pode olhar para cima como você pode olhar para baixo, né? Claro que sempre tem coisas lá para a gente atingir, tem países que têm um mercado mais desenvolvido, se você só olhar para a Metabooks, ela vem da Alemanha, na Alemanha ela existe há 50 anos, então, eles já andaram um bocado mais do que nós, então, claro, se a gente pode melhorar, a gente pode sim melhorar, mas a relação, digamos assim, das editoras brasileiras com metadados cresceu muito nos últimos tempos, nesses últimos anos a gente trabalhando junto, e é uma coisa que a gente faz junto, né? Os editores se dedicam, a gente conversa com eles, a gente traz demanda das livrarias, a gente leva demanda do editor para a livraria, nós estamos fazendo um projeto agora de upgrade em algumas lojas online para que elas usem mais informações, mais metadados e mostrem melhor essas informações, quando tiver, venho dar notícia para vocês, mas a gente está trabalhando junto com duas livrarias para fazer isso, então, mas os editores têm sido cada vez melhores usuários, tem uma grande relação com o prêmio PubChin News de metadados, óbvio, esses dias, quando eu desci do palco, quando terminou a cerimônia, já veio gente me perguntar, cara, por que eu não estava lá nem entre os três? Não, como é que eu faço para... Então, quando você cria uma certa competiçãozinha, também ajuda, né? Mas as pessoas percebem, existem editoras do Brasil que já estão contratando especialistas para cuidar de metadados, assistente, auxiliar, gerente, alguma coisa de metadados, né? Isso já é comum em países mais envolvidos. Na Alemanha, tem empresas que têm um departamento de metadados, mas são editoras gigantes também, né? A gente não dá para comparar o tamanho, mas o Brasil tem crescido bastante, as pessoas nos procuram bastante, as editoras conversam muito com a gente, a equipe da Cristiane dá um suporte, aí a coisa tem sido bem legal. Que bom que está evoluindo, né? Pelo menos a gente não está ali embaixo na lista de, sei lá, piores usuários. Não, nós estamos entre os melhores, eu vou dizer para você, viu? É que metadados é um assunto que ainda assusta, né? Porque é uma coisa tão simples que é melhorar a informação e, consequentemente, o alcance de pesquisa e de busca dos usuários, mas ainda, quando se fala de metadados, a gente leva um sushinho, assim, o que é isso? Meu Deus, a gente pensa que é uma coisa muito complexa, né? Mas, na verdade, não é. Então, eu acho que eu vejo essa parceria aí com o Google resultados bem positivos para o mercado editorial. acho que também nas conversas que a gente encontra em eventos entre café, cervejas e muitas reuniões, a gente sempre tem uma conversa meio parecida com essa, né? De como o mercado avançou nesses últimos anos que a gente está por aí, tipo, tem um avanço bem grande de, eu não sei se em alguns, alguns, não sei se a minha pergunta é, a gente consegue, se considera ainda como mercado conservador e ainda muito reativo a mudanças, né? Você que trabalha em uma empresa que trabalha com tecnologia, como a Karina falou também de informação? Olha, o mercado do livro é um mercado um pouco mais conservador mesmo, realmente continua sendo mais conservador do que os outros mercados, mas eu considero que já que progredimos, progredimos sim, já estamos um pouco mais ágeis nessa questão, mas ainda existe um receio, é assim, pô, mas está dando certo, por que eu vou mexer nisso aqui? Não, e muita coisa, a gente tem aquela sensação, a gente tem uma reação do tipo, eles fazem assim e é lá na Inglaterra, aqui no Brasil não vai dar certo, fazem assim na China, aqui no Brasil não vai dar certo, mas a gente está começando a ver que na verdade dá certo, o Metabooks mostrou isso, os resultados para quem usa o Metabooks são muito melhores, você pergunta para qualquer editor, é fato, e editores que faziam o negócio na mão, faziam lá de uma maneira mais simples, começavam a fazer os dois, um mês depois parava com o outro, ficava só com a gente, né, é, mas eu acho, eu entendo o mercado, Fábio, eu entendo essa, um pouco de resistência, né, livra um produto completamente diferente, não existe nenhum produto que tenha 50 novos SKUs por dia, que geladeira que Brastemp faz 50 novos produtos, não existe, né, então, é tudo muito complexo, então, para você, a hora que você vai mexer em tudo isso, tem muito, tem muito tijolinho já encaixado, né, você tira um dá medo, né, então, ou não medo, dá preocupação, você tem que olhar bem e tal, mas, eu acho que a gente ainda precisa perder, perder a, o receio da inovação, nem sempre ela vai ser boa, então, ela tem que ser analisada com cuidado, né, tinha gente aí já escrevendo livro com chat GPT, né, coisa do tipo, tem que analisar com cuidado, tem que observar, mas, tem que ser honesto nessa avaliação, tem que ir com a cabeça aberta para sentar e fazer as contas, não conta de dinheiro, conta de se a coisa funciona mesmo ou não, acho que a pandemia ajudou bastante a galera a abrir um pouquinho, se soltar um pouco mais nessa área de tecnologia. Você, e também um gancho aqui para a minha pergunta, é o seguinte, o que eu tenho conversado com algumas pessoas é que a gente teve a pandemia, claro, horrível, etc, mas forçaram muitas mudanças no nosso mercado, né, falando um pouco de livrarias, etc, né, uma adoção digital em uma forma geral, de compra online, etc, e depois a gente teve um momento de uma certa euforia para eventos, para presenças, lançamentos, etc, eu tenho ouvido agora também de pessoas falando que já é um momento de tipo, já começou a saturar isso, né, os eventos já não estão mais tão cheios, será que as pessoas estão querendo se encontrar, tipo, por exemplo, em música, a gente vê um milhão de festivais super caros e assim, quer dizer, tem uma outra reacomodação, você consegue ver isso também, mesmo vendo lá fora, conversando com os colegas na Alemanha, como que você vê? Eu não sei te dizer muito, Fábio, aqui de fora, o pouco que a gente vê é mais na relação, o nosso foco é mais nas questões, nos eventos profissionais, voltados para profissionais, né, mas nesses eventos o que a gente tem visto é uma normalização, na verdade, não está saturado, não, estamos numa fase de normalização, talvez o que esteja saturando um pouco seja os lançamentos de livros, porque ficou dois anos sem lançar, agora quer lançar dois anos em dois meses, não vai dar certo, não vai caber, não vai ter loja, não vai ter público para isso, né, estamos enfrentando uma fase, um momento financeiro complicado, então, querer que o cara saia de casa e compre quatro, cinco livros por semana, são os eventos, os lançamentos um atrás do outro, vai ser difícil, por mais que a gente, por mais que a pessoa goste de livros, goste de ler, não dá para, né, para fazer, então, tem essas questões que eu acho que pesam, o momento econômico não está tão favorável também. Ricardo, eu queria voltar para o tema das suas viagens internacionais e participações em feiras, também já, e talvez pode estar um pouco cedo ou talvez você já esteja até com a passagem comprada para Frankfurt e eu queria saber o que você também espera dessa feira desse ano, que eu acho que do ano passado já podemos falar que já foi praticamente normal e já foi a retomada, acho que Frankfurt ainda está um pouco mais adiantado se comparar com Londres, né, o que você espera da edição desse ano, já que também é o aniversário de 75 anos do evento, o que você acha que vai ter ali de talvez inovador de novo, o que você espera do mercado? Poxa, Thalita, essa pergunta aí, aquela pergunta assim, né, que todo mundo quer responder, mas ninguém quer ouvir. Não, não comprei minha passagem ainda, porque ainda estou pagando a de Londres, então tenho que esperar pagar uma para depois que eu passar comprar a outra. Mas sim, a feira de Frankfurt tem essa vantagem por ter sido já em outubro, as coisas no ano passado já tinham voltado mais ao normal do que Londres, que foi abril, né, ainda estava tendo uns picos de Covid, né, então eu acho que o ano passado Frankfurt já foi próximo do ideal, mas eu acho que esse ano vai ser melhor, este ano este ano é o ano que realmente pronto, acabou, chega, você sobe no avião sem máscara, se quiser, você anda no aeroporto, você anda em qualquer lugar, tem pessoas que querem usar, usem, sabe, tudo tranquilo, mas realmente voltamos ao normal, então eu acho o que eu espero primeiro para este ano de Frankfurt é uma retomada real, se você lembrar no ano passado os corredores ainda estavam um pouquinho mais largos, né, para circular um pouco melhor o pessoal, eu espero que este ano a coisa volte ao normal, a comemoração ainda está sendo mantida em segredo, não sei o que tanto que eles vão fazer de festa, mas vai ter, vai ter alguma coisa certamente para para a feira este ano, e eu, pelo que a gente ouve aqui, não vai acabar tão cedo, a discussão vai ser inteligência artificial e o andamento especialmente do audiolivro, o audiolivro está começando a tomar, a se aproveitar bastante da inteligência artificial, né, fora, fora os livros de, os livros de não-ficção já consegue se fazer, se produzir produtos bem razoáveis com voz sintetizada, com voz de inteligência artificial, então, eu acho que esse é um tema, esse é um tema que vai ser forte, é, a inteligência artificial em si e o audiolivro também, eu espero esses dois temas como principais na feira, fora questões políticas, alguma, alguma menção aqui, ali, Ucrânia, tendo alguma referência especial, né, eles apareceram aqui, eles estiveram aqui em Londres também, tiveram um estante separado, teve uma recepção lá, então, eu acho que isso é o que a gente, por enquanto, pelo menos, é o que a gente pode esperar de Frankfurt, não quero especular muito mais que isso, não, se eu tiver notícias, eu volto. Boa, a gente aguarda, então, Ricardo, queria agradecer aí a sua participação, acho que é muito bacana já mostrando, tipo, não dá para ser mais quente do que um pouco da temperatura aí de Londres, né, então, muito bacana, obrigado pelo tempo, e a gente vai aqui fazer, acho que umas indicações rapidinhas, meio de surpresa, até para o nosso convidado, mas faz tempo que a gente não faz, pense em alguma coisa que você está lendo, vendo, ou comendo, ou bebendo, Ricardo, e para indicar para os nossos ouvintes aí, enquanto eu faço a minha aqui rapidinho, eu tenho ouvido um podcast que é incrível, né, eu escuto o podcast há muito tempo, eu estava tentando até lembrar, antes de fazer, né, de novo, a menção, a gente faz o podcast já há cinco anos, né, então, já, e eu ouço até mais tempo que isso. Um dos, um dos podcasts, uma das empresas que mais fazem podcasts legais no Brasil é a Rádio Novelo, né, eles começaram a fazer o Folha de Teresina, que é um, um que eu ouço toda semana sobre política, né, e eles fizeram o Praia dos Ossos, que é incrível também, mas agora eles estão fazendo um podcast semanal que chama Rádio Novelo Apresenta, que são sempre duas histórias, meio que relacionadas, mas são histórias incríveis, assim, e é muito legal que, você nunca sabe para onde vai parar, né, começa de um ponto, vai para o outro, uma das histórias mais legais era, tipo, por que que o, o que que é o Chester, né, sabe, aquela ave de Natal, e eles contaram um nome, tipo, por que que chama assim, tipo, tem uma história de viagem, porque trouxeram as aves dos Estados Unidos, sabe, é muito legal, eu estava ouvindo até dessa semana e, tipo, falando um pouco sobre trabalho escravo e o uso de inteligência artificial, o desse semana chama Veja o Futuro Repetir o Passado, e o podcast chama Rádio Novelo Apresenta, acho que é toda quinta-feira, é, hoje é quinta, então vale, é muito bacana, é, é super bem feito, eles contam uma história muito, tem uma coisa de opuração, sabe, é, é muito, muito legal, acho que vale a pena aí vocês ouvirem. Thali, você que está com saudades de indicar também, conta para a gente aí. Nossa, faz tempo que a gente não faz indicação, estava com saudade mesmo, você falou de podcast, eu já achei que a gente ia voltar a fazer indicação, você já ia pegar a minha indicação, que eu lembrei do podcast do Pico dos Marins, que saiu na Globoplay, acho que também vai ter uma parte documental em audiovisual, e é simplesmente perfeito, a gente sabe aqui, já falamos em outros programas, que a gente é fã do podcast do Ivan Zanzuki, né, do caso Evandro, e o do Pico dos Marins tem a participação do Ivan Zanzuki, que eu acho que é só um extra, e conta a história de um menino... Ela é produtor, na verdade. É. Ela é produtor e ele é um dos narradores ali, né? Exato, que eu acho que dá toda uma coisa a mais ali no podcast, que conta a história de um menino que desapareceu no Pico dos Marins há, sei lá, quase 30 anos para mais, eu não vou lembrar a data exata, e ele ainda não foi encontrado. É muito bom, são 10 episódios e, sei lá, eu ouvi em um dia e meio, você tendo noção do vício que foi. E já que a gente faz tempo que não faz indicação, vou indicar também uma série que eu assisti esses dias, é Fleabag, que tem na Amazon Prime. É muito boa, é muito boa, são duas temporadas, cada uma com 6 episódios, e também dá para assistir, sei lá, um dia, caso você esteja se fazendo absolutamente nada. E é muito boa, é muito, muito boa, é uma comédia com um drama e você chora, você ri, vale muito a pena. Ah, e a protagonista é a roteirista, né? E ela é tão boa que ela fez até o roteiro do último 007, que é aquele que acabou a saga ali do Dennis Crane, eu acho isso. Daniel Crane. Daniel Crane, obrigado, Ricardo. Já que você falou, já tem alguma coisa em mente aí antes da Kali e do Guilherme? Tenho. é o livro que eu estou lendo e eu vou emendar com uma série. O livro que eu estou lendo é Calor, da Companhia das Letras, do Bill Bufford. um jornalista que resolveu ir trabalhar com o chefe que ele queria fazer a matéria sobre o chefe. E aí conta a aventura ou desventura dele nos restaurantes. é muito legal, muito legal, estou curtindo demais. É... Tradução muito boa. Então, um lançamento bem legal. É... Eu acho que vale o lançamento. Lançamento nada, é um livro... Esse é um pouco mais antigo. Antigo já. É, um livro antigo já. Eu demorei, mas uma amiga chefe foi que me falou desse livro, já faz tempo. Eu ia sair de férias no começo do ano. Falei, nossa, aquele livro. Fui lá, procurei, achei, peguei e já estou quase acabando. É... Ele vai fazer uma matéria, o cara faz uma matéria sobre o Mário Batalha. Hum... Estava tentando lembrar o nome do chefe. É... E aí, fala. Não, deixa eu só... É que eu li, eu vi esses dias um filme que chama Burned. Em português, é... Pegando Fogo. Nossa, as traduções são, às vezes. Mas é com o Bradley Cooper e ele faz um chefe de cozinha, tipo, que ele estava numa carreira, sabe, tipo, ele se ferrou muito e tal, era duas estrelas, Michelin, e está recuperando. Mas, assim, é muito legal também porque, principalmente, ele tem a... Eu acho que o Mário Batelli e o Gordon Ramsay fazem a consultoria para o filme. Então, parece... Eu nunca trabalhei na cozinha, mas eu também gosto muito. É muito legal. Tipo, filme é de 2020, mas vale a pena ver se você não viu. Mas, enfim. Nessa linha, tem um filme que eu acho que na Amazon... Não vai acabar nunca. É... O Chef? O Chef? O... É um cara que se dá mal... Você conhece, cara? É o cara que... Do Janou Vô, não é? É um cara caramba. Isso. É? Fravô. É. Fravô. Isso. É o cara que faz os... Os Avengers. É o diretor dos Avengers. Do Homem de Ferro. Sim, sim. Isso. Só que aí ele faz... Bom, o filme é sensacional e depois tem uma série que ele mostra... No começo da série ele mostra as receitas que ele faz do filme. E depois continua visitando outros restaurantes. É que ele estudou pra ser chefe e ele virou chefe de verdade, né? Pro filme. Isso, isso. E aí ele tá junto com o cara que ajudou, que deu a consultoria pro filme. Eu vou deixar a minha outra dica porque senão é dica demais. Fica por aí. Já tá bom. Já tá bom. Obrigado. E você, Karen? Conta pra gente. Eu fui pega de surpresa nessa indicação aqui. Então eu vou indicar um podcast. Eu vou indicar um podcast que eu ouço há muito tempo que pra mim é fantástico que é a História Preta. Ele é um podcast independente e ele conta a história dos negros no Brasil em perspectivas muito diferentes. Os negros no sul, os negros no samba, a perspectiva da mulher. É um podcast fantástico. É uma delícia de ouvir, gente. Escutem. Vocês vão passar o dia assim, de boca aberta porque é um podcast maravilhoso. Você escuta há muito tempo. Eu não sou tão ouvinte assim de podcast, mas esse é um que me conquistou. Esse o que a Thalia indicou também que eu não conhecia, mas eu fiquei presa nesse caso porque o menino desapareceu, ninguém sabe porquê, a pista. E você fica o dia inteiro assim, gente, e agora? Você não vive, você quer saber os desdobrares da história, sabe? É muito bom também, também indico. é de ficar louco. Eu fiz até um curso com o Ivan Mizanzu que ele conta um pouquinho, mas depois... A gente vai deixar para o Guilherme terminar aqui antes que a gente fique até amanhã. Eu vou indicar esse livro aqui, chama Holograma, da Mariana Godoy. Ela é uma jovem poeta, nasceu no interior de São Paulo. e nesse livro, o livro é triste, porque ela faz uma elaboração literária do luto nos seus poemas, mas de uma maneira muito bonita e de uma forma até surpreendente para uma pessoa tão jovem. Então é legal ler os poemas da Mariana também por isso. Quem quiser saber um pouco mais do livro, eu entrevistei a Mariana e tem uma matéria lá no site do Pobstintos. Aqui sempre a gente coloca nas notas do podcast e também na matéria todos os links de todas as indicações também. Então a gente vai colocar também essa matéria que o Guilherme comentou. Mas é isso, Ricardo, muito obrigado. Espero que você consiga aproveitar um pouquinho a viagem agora. Quer dizer, aqui é quinta, é quase sexta porque é feriado, mas não sei se é aí também, mas obrigado pelo seu tempo e não perca seu voo, tem que sair daqui a pouco. Mas obrigado, cara. Tem que terminar de arrumar a mala. Então tá bom, viu? Gente, obrigado. Prazer estar com vocês. Valeu. Obrigada. Até mais, gente. Até segunda-feira que vem.